Tô virando Ipiranga as vagas clássicas De um povo heróico, brado, retumbando E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Superior, dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Vem teu ser, oh liberdade Desafio nosso peito a própria morte Oh Padre amado, idolatrado, salvo, salvo Oh Padre amado, idolatrado, salvo, salvo Brade, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu rei sonho ilímpido A imagem do cruzeiro resplandece Chegando pela própria natureza É esvela, esporta, impave do colosso E o teu futuro espelho é sagrandeza Terra adorada Tem que eu traz filhos do Brasil, oh Padre amada Dos filhos deste solo é mais gentil Pátria amada, Brasil, prazo E o teu futuro espelho é sagrandeza Terra adorada E o teu futuro espelho é sagrandeza Terra adorada